Olá meus amores, bem-vindos ao canal, para você que é novo, é nova, meu nome é Wanda Nino. Hoje eu trovo uma receita que é muito boa, acho que pouca gente conhece, ela tem 3 etapas, vamos lá? Meus amores, meus amores, hoje vamos falar de uma receita, meu, boa noite. Porque aqui, em Lisboa, nesse momento, é noite de verão, quentíssimo. E eu tenho que fazer essa receita de noite para poder terminar no dia seguinte. Conhecei isto, vou tapar logo o tipo aí, é folha do louro, louro. Vocês não imaginam a propriedade disso dos cabelos? Para quem sou falapaxia, que é do cabelo, cabelo baço, quebradíssimo. E eu consegui fazer um óleo de folha de louro sem ir ao fogo. Eu chamo de óleo essencial de louro, ok? Bom, fazer o nosso óleo essencial do louro, eu vou deixar, daqui a pouco vou deixar na descrição, ou se diz que está ou não, na comunidade, todas as faculdades do louro com os cabelos, ok? Eu vou começar a fazer assim como eu fazia antes, antes de vocês verem o vídeo, vão ficar, então, a saber benefícios de cada ingrediente para cantar o nosso cabelo, nossa saúde interna, externa, pele, etc. Estou sem maquiagem, não liguem porque é noite, está calor, maquiagem, né? É só tudo bem a pensar. Então, chegando, brava, brava logo o assunto, né? Pronto. Eu vou utilizar esta quantidade de louro, aqui tem 7 gramas de louro, ok? Vamos precisar de um frasco limpo, ok? Desinfetado. A gente vai então, e vamos precisar de álcool, ok? 96 de 1, vale? Ok. Então, a gente vai fazer assim, quem tiver louro, quem tiver louro fresquinho, melhor ainda, ok? Como não tenho, então, vou fazer com louro seco. Tem sujeira, né? Pronto. Já está mais ou menos esmagado, ok? Tenha sempre cuidado de partir em pedacinho, ou cortar em pedacinho o louro, ok? Tanto que seja molhado, quer dizer, molhado, molhado, enfim. Quando seja assim, fresquinho, ok? Ou seco, ok? Pronto. A levantada está limpa. A levantada está limpa. Não há problema nenhum. Vamos tirar aqui e já vou limpar. A seguir, a segunda etapa, ou seja, o segundo passo, vamos acrescentar o álcool à medida que vai tapando todinho. Então, está vendo aqui? O nosso louro tem que estar... O álcool tem que tapar o louro. Não pode estar... O louro não pode estar apoiado, ok? O álcool tem que tapar o louro por completo. Tem que estar submerso, ok? Emergido. Pronto. Então, vamos tapar, vai, tampar e vamos... Tem que ter um frasco que não... Este frasco está um pouco... A gente vai mexer, 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 mexer. Este frasco... Espera aí. Vamos mexer, ok? Um bom tempo. Vamos mexer certo para ver. Só começa a ficar verde. Não sei se consegue ver. Cerca de um ou dois minutos, assim, ó, mexendo bem. Deixa eu cair. A gente vai mexendo bem, ok? Pronto. Mais ou menos está assim. Vem. Olha só o líquido verde aqui. Vocês conseguem ver? Já começa a desbotar, ok? A essência do louro já vai sair do para... O álcool, ok? O álcool vai estraindo a essência... O cheio do louro, ok? Pronto. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou pegar o palco que eu vou mexendo. Você mexe para aí cinco minutos mexendo. Mas tem que ser um frasco bem, bem... Que seja bem apertado para não deixarem o álcool evaporar, ok? Ó. Vê? Então, eu vou agora colocar este frasquinho aqui. Durante doze horas, ok? Então... Daqui a doze horas, eu estarei aqui convosco... Para fazer... Gostou de tapar o meu álcool? Está calor? Não consigo colocar. A fazer a segunda etapa do nosso vídeo. Até já, meus amores. Mua! Mua! Meu amor, já se passaram... Doze horas. E eu não vou ficar assim com esta cor. Ok? Então... Eu vou... Abrir. Veja com esta cor. Como é que fica verde. Quem tiver louro fresco é melhor, tá bem? Mas, como eu tinha dito anteriormente... Eu tenho... Louro seco. Ok? O que é que eu vou fazer? Vou colocar, no mínimo, uma xícara... De óleo de oliva. Ok? Pronto. Está suficiente. Então... Eu vou... Remexer... Com uma folha de pau. Ok? Vou colocar... Aqui... Em banho-maria... Para que o álcool possa evaporar-se e... Formar somente o nosso rico... Óleo essencial de louro. Folha de louro. Que é um óleo muito bom para o crescimento dos cabelos. Dá para fazer massagem para duas articulações. E para tratar a aloplexia. Para quem sofre de aloplexia. Ou... Calvície. Ou queda de cabelo. A gente vai falar espanhol já. Esses dias eu estou muito falando espanhol. Aloplexia. La guerra é pelo. É bueno. Mas pronto. Vocês vão perguntar. Ai, Wanda. Mas quanto tempo? Vai ficar assim no banho-maria? Eu sei que muita gente tem problemas de gás, né? Olha, coloca no fogo lenha ou fogo a carvão. Ok? No meu caso, eu vou deixar essa receita. Ela vai ficar por volta. No fogo fica bem lentinho, viu? Por duas horas. Três, duas horas. Sim, duas horas, meus amores. Ou quem tiver aquelas panelas elétricas. Podem colocar. Entende? E vão... Mas tem que estar aberta, né? Eu prefiro fazer assim. No fogo assim. Eu estou colocando alto. Mas normalmente fica assim. Entende? Então ele vai aquecendo. E vai... Eu vou mostrar a vocês uma partezinha. Como é que vocês vão ver o processo. Ok? Daqui a pouco eu entro aqui para vocês verem outra vez. Como é que ele... O processo de que o álcool vai soltando. Vai libertando o álcool. Deixando somente... Deixando somente... Não ligue a minha barriga de TPM. Ok? Deixando somente... O nosso azeite. Ok? Até já, meus amores. Meus amores, aqui está. Vem cá mamãe... Vem cá mamãe... Vem... 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 Tem que estar aqui... Este aqui... Este aqui... É o álcool... Deixando... Evaporando-se. Vocês vão ver este processo. Ele vai estar fervendo. Mas não se preocupem... Não fica quente. Vai ficar um pouco... Morno. Enquanto isso, o álcool vai evaporando O álcool vai se evaporando E deixando somente o nosso óleo É um processo lento Um pouco demorado Mas ao final, o resultado final Valerá a pena Eu vos digo, eu vos garanto Eu vos garantizo Te garantizo que será muito rico É lor de azeite esse Eu vos garanto que este O cheiro é maravilhoso Estonteante Estonteante Então Vocês vão adorar este óleo Ele vai estar evaporando assim Você fica fazendo suas coisas Sei lá, para quem não tem problema de gás Do 2 a 4 horas Quando somente fizerem assim Ainda tem muito álcool Vocês podem ver Quando fizerem assim Somente encontrarem o Azeite Ou pode ser já agora Pode ser Tem que ser azeite vegetal Pode ser azeite Ou de coco Pode ser azeite de oliva Ou de girassol Ou de sésamo O que vocês tiverem Ok? No meu caso Eu utilizei azeite de oliva É o que eu tenho no momento Ok? Mas o outro Isso não consegue Porque quando o lice Fica muito espesso Eu não Já tentei Mas não deu certo Vale? Então Prontos Como eu tinha dito 4 horas 4 horas Bom Eu vou ser sincera O tempo É que o álcool Vai evaporando Pode ser que evapore mais tempo Demore para evaporar menos tempo Ou pode ser que Passe mais rápido A evaporização Né? Consoante também A temperatura Vossa situação geográfica Então Esse é o processo Já vos ensinei No segundo processo Esperem Quando o álcool Evaporar Se deixar somente O óleo Ou quando o álcool Abandonar O nosso óleo Nós vamos Colocar Oh Sorry Este é o nosso Lembra-se De nosso Já está pronto Nosso óleo De Essencial Oh my god Cheira-me amor Hum De Lavanda Sorry Porque É muito óleo Se não me engano Vamos lá Ah Após Está aqui Esta é minha pequena fábrica Meu pequeno Anazém de óleos Olha Vocês podem ver Agora Não traz um pouco A câmera amor Está vendo aí Ó É assim Está soltando Já vai indo o álcool Ok Pronto Depois disso Segundo processo Vamos colocar Num frasco De vidro Como este Por exemplo Você coloque Aqui neste frasco Deixem Passa um papel De alumínio Coloque Num lugar Escuro E seco No período De 24 horas Passar este tempo No meu caso Vamos retirar Coar Amor Amor Tira 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 Também Eu adoro Então Eu no caso Vou colocar Vou amarcenar Eu fico tão feliz Quando faço O óleo cheiroso Tudo 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 Goçara Então A gente vai coar Né Veja Essa cor Maravilhosa Como puderam ver Eu não Aulterei A receita A receita é mesmo assim Quem eu fizer Me dará razão Ok É uma receita original Fantástica Cheirosa Com muitos benefícios Com nosso cabelo Nossa pele Fazer massagem Eu vou deixar No Todas as propriedades Os benefícios Do Louro Não vou colocar Na descrição do vídeo Quem quiser Posso deixar Mas vou colocar Mesmo Na nossa comunidade Para que vocês Possam ler E também Ficarem A parte Ou seja Ficarem informados Sobre O benefício Do Louro Óleo de louro Nesse caso Para Nosso cabelo Também para quem Sofre uma queda Não é quebra Uma queda excessiva Dos cabelos O cabelo Cair de raiz Aqui Dependendo E tem vários fatores Pode ser Fatores Hormonais Estresse Um produto Que não tenha Ficado Bem Fungos Há muitos fatores Que causam Aloplexia Então a gente vai cuidar Ninguém quer ficar careca Ninguém quer ficar Comprado de cabelo Então a gente faz Esse óleo Vocês vão saber Vocês não vão Você vai depender Lá Compra 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 O óleo da Wanda Xana Vá lá É todo teu Meus amores Enquanto esse já está pronto Esse que vai estar fazendo Eu vou encher meu frasco E vou estar colocando Na minha trança O que vocês gostam do meu look Foi a minha irmã que me fez Queria mudar um pouco Meus amores Mas Mesmo de trança Eu não vou deixar De ensinar Para se fazer receita Enquanto eu estiver de trança A gente vai combinar assim Já estou mais crescendo Vocês viram né Uh Estou tão feliz Vamos me combinar assim Pariga TPM Será que tem um bebê aqui? Será? Uh Ai eu queria tanto beber Gente Bom Já falaram Uma mana Uma mana Será que tem uma mana aqui? Orra lá Deus é que sabe Bom Vamos falar do assunto sério Meus amores Eu vou me combinar assim Enquanto eu estiver de trança Fica não sei quanto tempo Para não me sentir muito mal Sabe Não ando comida para sempre Cuidar meus cabelos Meu cabelos para mim é um orro Eu cuido depois dele Quando me apetece eu cuido Quando me apetece eu cuido Neste momento Decidi fazer trança Enquanto eu estou usando trança Eu vou vos ensinar Receita Não vou vos ensinar hidratação Porque não vou fazer hidratação Para jogar no lixo Porque a Sara O cabelo da Sara Já faz outro tipo de hidratação Então Nos meus vídeos No momento Enquanto eu estiver usando trança Não sei quanto tempo Eu vou vos ensinar Fazer óleo Eu vou vos ensinar Fazer tônico E vou vos ensinar Como cuidar Da vossa Pele facial Vou vos ensinar Anti-mancha Anti-rugas Hidratante Matez Matificante Para o rosto Alguns cremas Entende? Para quem sofre dexema Psior Psior Psor Peguei Peguei Psorioso Psor Psor Gente essa palavra Nunca consegui falar Psorioso Consegui Vou lá Então pronto É isso meus meus amores Então Eu vou lá Responder Todos os comentários Do outro vídeo Porque eu não consegui Não tentar um pouco Assim Mas já estou melhor Vou lá responder O comentário Daqui a pouco O mundo vai postar Esse vídeo E você Não deixa de partilhar o vídeo Não deixa de colocar Um like Ok Você também Que é novo Subscreva no canal E você que já se inscreveu Visita meu Instagram E você que está no meu Instagram Toca no sininho Quando eu publicar As minhas loucuras De lá Na channel Vocês vão lá E saber melhor Beijo do coração De todos vocês Obrigada Por terem visto O meu vídeo Tchau